E aí pessoal, estou aqui com o grande mestre Neuris Delgado, tudo bem Neuris? Tudo certo, graças a Deus, mestre. E você, tranquilo? Tudo certinho, tudo certinho. Neuris é grande mestre de xadrez, natural de Cuba e de quase toda a América do Sul junto, né? Já passou por Equador, Colômbia, Paraguai e agora está no Brasil já faz alguns anos, né? Quem joga torneio no Brasil com certeza já jogou algum onde o Neuris jogou e provavelmente ganhou, né? Mas vamos primeiro tentar perguntar sobre os anos, como é que você chegou, aonde você chegou, né? Os anos em Cuba principalmente. Como eu sempre digo, trabalhando muito, me dedicando, estudando muito xadrez. Como eu falei anteriormente, sete horas de xadrez por dia com 11 anos. Então eu acho que esse é o famoso segredo, que não tem segredo. É tudo e se dedicar. Simplesmente isso. Ah, interessante. Então vamos lá. Primeiro, quando é que você começou a jogar xadrez? Eu aprendi a jogar xadrez com um pouco mais de quatro anos. Quatro anos e meio, algo assim. Meu pai não tinha nada para fazer e me ensinou a mexer as peças. Eu gostei. Eu gostei, ou seja, eu gostei do xadrez mesmo desde que comecei. Daí tive um breve tempo em uma escola de xadrez. Três meses, eu gostei. Gostei, fui para lá, saí do xadrez, fiquei três anos na natação e depois voltei para o xadrez. Já com uns nove anos, assim? Nove anos. Nove anos. Aí comecei realmente a me dedicar um pouco mais ao xadrez. Era uma escola específica para o xadrez ou era uma escola normal que tinha aulas de xadrez? Lá se chama academia de xadrez, não? Seria uma escola para o xadrez. Seria uma escola de xadrez. Lá funciona assim. As escolas têm xadrez, mas têm uma a nível municipal. Todo município tem uma escola de esporte. De diferente de esporte, perdão. E nesse caso era xadrez. E se você se destaca, vai para uma escola provincial, que é de todos os esportes. Nesse caso era estadual, todos os esportes. E a nacional, que é de todos os esportes. Mas nesse caso eu fui para o xadrez mesmo. Ah, legal. Então eram horas estudando em grupo com o professor? O que vocês estudavam? Como é que vocês faziam? É, no início, nove anos, o pessoal só estudava mesmo, ou seja, algumas coisas básicas. E jogava muito. Eu acho bem importante nessa idade jogar muito xadrez. Então, com certeza a gente jogava muito xadrez e isso me ajudou a progredir muito. Ah, legal. E essas coisas clássicas que você disse, o que seria? Não, nessa época, ou seja, estou falando quando eu tinha nove anos. Realmente a gente, a gente, na verdade eu nem tenho para lembrar nesse momento, nessa primeira etapa, que na escola. Eu sei que a gente via alguma coisa, mas não estou lembrado nesse momento. E depois a gente jogava. Isso eu lembro. E quando é que veio um estudo que você já lembra, algum livro, alguma coisa? Com quantos anos você já tinha? Com nove. Com nove. Mas, incrivelmente, não foi na escola de xadrez. Com o vizinho. Ah, com o vizinho? Como assim? É, com o vizinho. O vizinho cansado de ganhar de mim. Ele me chamou para estudar xadrez. Ele me chamou e falou, vamos estudar xadrez. Peguei o livro Doze de Grau, que até agora eu recomendo. Eu sou apaixonado pelo livro Doze de Grau, o volume dois. Tratado Geral. Tratado Geral. O volume dois, em específico. É muito, muito bom. Eu sempre recomendo, ainda vejo. Eu praticamente sei de memória. Caramba. Mas, ele me chamava para isso. Ele me chamava para estudar. E, bom, aí eu consegui aprender muito, porque a gente estudava e jogava, estudava e jogava. Não vimos o livro todo, mas eu descobri, quando entrei na escola provincial, que o único cara que tinha estudado, e que foi o livro que começamos, fui ele. Foi esse livro, que coisa. Começamos com esse livro. Começamos a trabalhar na escola provincial com esse livro. E o único que tinha estudado, tinha sido eu, que foi a iniciativa do oficina. Mas aí você era, tipo, o gênio da turma, né? Porque você já sabia tudo. Às vezes tinha um exercício difícil, você botava a mão na cabeça, pensava cinco segundos e dava a resposta. Não. A parte engraçada é que, quando eu entrei nessa escola, eram 20 vagas. Tinha que completar 20 vagas. Isso com quantos anos? Eu tinha 11. Ah, 11. E quando eu entrei na escola provincial de esportes. Eu tinha 11 anos, eles tinham 18 vagas que já tinham sido ocupadas, e sobravam duas vagas, e não tinha jogadores para preencher. As duas vagas. Aí eles me chamaram, para eu preencher uma das vagas, porque não tinha mais jogadores. A parte engraçada é que, claro, era o único que não tinha jogado em torneios importantes. É que o meu treinador, ele fez um mini-torneio, mini-match, na verdade. E aí eu vencia todos os demais jogadores, que eram muito mais experientes, e que eram... E que tinham jogado, e tinham resultado em eventos do estado, seria. Então, eu passei de ser alguém que preencheu a vaga, porque necessitava ser o tabuleiro número 1, no primeiro dia. No primeiro dia? É. Talvez o mestre de seleção não estava muito bom, né? Bom, era o único que não tinha ganho medalha em torneios escolares. Aham, entendi. Você se considera um resultado da escola cubana, e aliás, existe uma escola cubana de xadrez? A escola cubana de xadrez, na verdade, teve uma pessoa, até eu procurei um pouco de informação sobre isso, porque eu, graças a Deus, tive um treinador muito bom. Então, eu procurei um pouco de informação, e ele falou que, na verdade, o Arnaldo Valdez, o mestre Fide, foi quem começou com uma espécie de metodologia, que se desenvolveu em Cuba. Agora, até onde eu tenho entendido, muitos dos treinadores, dos bons treinadores que tem em Cuba, eles foram autodidactas. Ou seja, eles trabalharam desse jeito. O meu treinador, por exemplo, ele começou a treinar com 17 anos. Ele começou a trabalhar, criou um método do jeito dele, e deu certo. Mas, não foi o único. O lugar onde eu estou meio perdido é que todos, ou a maioria deles, chegaram à mesma conclusão. Não sei como. Não teve uma orientação central, mas... Mas todos chegaram à mesma conclusão, e os resultados foram similares. Então, eu não tenho informação certa se realmente teve algo mais ou não, mas isso é o mais importante, eu acho. Ah, interessante. E a escola cubana em si, você acha que teve influência da escola soviética? No meu caso, eu acho que é indiretamente. Ou seja, como eu falei, o Arnaldo Valdez, por exemplo, quando eu tenho entendido, ele teve esse contato e foi o que ajudaram. Eu lembro que falaram sobre algumas palestras, algo assim, mas é algo bem vago, sabe? Aham, mas talvez troca de informações, mas não era exatamente uma influência direta. Exatamente. Ah, tá, interessante. E, bom, você estudando, sei lá, sete horas por dia, jogando, lendo livros, você citou o tratado, tem outros livros que você leu nessa época? Sim, claro. Não, não, sim, mas é que você acha que te ajudaram bastante, que te... É, eu estudava muito, para estudar sete horas por dia também. Pois é, não dá, senão não dá para reler o tratado geral todo dia, né? Tem que... É, aí temos o... Bom, tratado geral, dois, três e quatro. Aham. Meu sistema, que eu acho um livro muito bom, mas que você tem que saber lidar com ele, porque meu sistema tem umas ideias. Olha, eu mudei totalmente o meu estilo de jogo com meu sistema. Era um jogador agressivo, lá o meu companheiro se ria, ele dava risada de mim, ele ria muito de mim, porque eu ia para atacar, eu não estava nem aí se a posição dava para atacar ou não. Lançava peça e depois vinha o que acontecia. Aham. Com meu sistema, eu mudei muito. Eu não queria atacar nunca, porque se eu avançava um peão, o peão ficava... É uma loucura. Então, meu sistema mudou muito. Ele tem ideias muito boas, mas você tem que saber, entender a coisa que o Nilsowicz queria dizer. Aí, meu sistema, a prática do meu sistema, Melhores Partidos da Alequina, eu acho um livro muito bom. E depois, a parte triste, os finais. E como é que você sobreviveu aos finais? Olha, eu juro que eu terminava a partida e eu tinha vontade de me aposentar. Diz. Eu peguei, primeiro, o final de Selniac, mas esse é leve. Daí, os finais de torre de Svizlop e Levenfisch. Aham. E os finais de peças menores de Aberbach. É, um belo treino. É, os três um traz outro. Mas é um momento... Ah, a parte interessante é que meu treinador, para que eu não pudesse pular nada, ele chegava de manhã e perguntava, Bom, o que você viu? Senta aí. E tinha que mostrar. Tinha que mostrar. Tinha que explicar as coisas que eu tinha visto. É uma loucura. Mas, se não fosse por isso, eu não teria tanta confiança agora nos finais. Nos finais. Ah, interessante. É, bom, estudando sete horas, lendo um monte de livro bom, é natural que tivesse essa evolução. Mas, além disso, você é de uma geração de ouro, eu diria, de Cuba, né? Tem você, tem o Lennier, tem o Brusson, tem outros jogadores também, mas vocês são os mais renomados. Como é que era a convivência entre vocês? Tinha muita rivalidade? Como é que funcionava? Vocês não são exatamente do mesmo lugar de Cuba, né? É. Primeiramente, a gente viveu uma época, talvez a época mais difícil de Cuba. Então, eu sou da filosofia que talento e necessidade fazem a mistura certa. Ou seja, no caso da Lennier não foi assim, mas o Brusson e no meu caso também, somos da região mais pobre de Cuba. Na época em Cuba, a gente passava fome. Eu mesmo tinha dia que conseguia tomar soco uma vez por dia e essa era uma comida ótima. Caramba. Eu era feliz com isso, mas isso fazia com que você se dedicasse mais e tentasse melhorar. Só como um comentário, pode imaginar que na época onde realmente a situação ficou difícil em Cuba, eu perdi, eu tinha uns 11, 12 anos quando treinava na escola de esporte. Eu perdi, eu perdi 7 quilos no primeiro mês. Nossa. Eu gostaria que fosse agora, mas... Não dá para escolher muito bem isso. Não, mas agora não funciona. Bom, enquanto a rivalidade com Lennier e com Brusson. Lennier é de La Habana, Brusson é de Las Tunas, é um vicinho, são 70 e poucos quilômetros. Eu sou 81, Brusson 82, Lennier 83. Com Brusson, eu comecei a jogar no 93. No mesmo ano 93, a gente começou a jogar porque tínhamos match entre as duas províncias. Então, ele era o número 1 de Las Tunas, eu era o número 1 de Granma. E a gente tinha... era match mesmo. Os demais mudavam, mas a gente jogava. Você é de 81, então você devia estar com 12, 13 anos, ou 11, 12 anos. Sim, era... Sempre era março, abril, maio, ou seja, ele é de 2 ou 5 de maio, não lembro. Então, tínhamos a mesma idade, nessa época eu tinha um mês a mais, mas quase sempre coincidíamos ali. E depois, a rivalidade vem de que a gente começou a jogar, por incrível que parece, Cuba não tinha eventos de menores de 12 anos. Ou seja, sub-12 não tinha, então a gente estava obrigado a jogar o sub-14. Ah, entendi. Então, por exemplo, eu joguei o primeiro sub-14 com 11 anos, Lennier tinha 9 anos, por exemplo. Aham. E aí começou a rivalidade, porque no primeiro ano eu fiquei terceiro, Lennier quarta e Bruxon quinto. No ano seguinte eu fiquei segundo, Lennier terceiro e Bruxon quinto. E aí você quinto? No ano posterior, ganhou Lennier, Bruxon segundo e eu fiquei terceiro. Era muito engraçado, porque esse ano Lennier empatou comigo na primeira e com Bruxon na última. Então, ele fez 11... 12 em 13, algo assim. 11 em 12 ou 12 em 13. Era um shooting? É, lá se jogava todo contra todos. Ah, é bastante. Ele empatou com Lennier, com Bruxon e comigo. Bruxon empatou com meus dois e com mais um. Eu empatei com eles dois e com mais dois. Então, foi assim. E no ano seguinte eu ganhei, e o Bruxon ficou segundo e... E Lennier jogou em uma... Não. Lennier ficou segundo e o Bruxon jogou em outra categoria. Ah, tá. Então, era sempre a mesma coisa. Era a luta. Mas você acha que isso ajudou bastante ou... É importante ter jogadores tão bons na sua categoria? Ou tanto faz? Já tem o adulto que é jogadores fortes. Quão importante você acha que foi isso para a evolução do seu jogo? Olha, eu acho importante. Eu acho importante porque você tem um... Uma forma de saber realmente qual é o seu nível. Qual é o seu nível com a idade certa. Eu acho muito importante também o contato com os jogadores fortes, sem importar a idade deles. Entendi. Mas, quando você tem um contato com os jogadores da sua categoria, você tem uma margem para saber se está indo bem, se está indo mal. É, de um ano para o outro, se você está ficando para trás ou não. Exatamente. Ah, legal. Isso te ajuda muito. Ah, interessante. E agora, falando um pouco mais do que os brasileiros jogam um torneio e veem você jogando. E tem algumas coisas muito claras no seu... Pelo menos que a gente vê do seu estilo, né? Que eu diria que tem dois pontos que são muito chamativos. Que é a velocidade com que você joga e o jogo mais posicional, né? Você joga com a mão. Você deixa a sua mão fazer uns lances bons. Você acha que mudou? Você se definiria assim? O que você acha do seu estilo de jogo? E é resultado de ter estudado em Cuba ou não? Você acha que seria assim em qualquer lugar do mundo? Não. Isso eu acho que é uma característica própria. Eu jogo rápido porque, do meu ponto de vista, eu brinco com meus alunos. Porque, do meu ponto de vista, muitas vezes você vai jogar uma partida e já me aconteceu, eu fico irritado com isso. Você vê que um jogador tem que fazer um lance único e demora dez minutos para fazer um lance único. Eu sou prático. Se eu tenho um lance, tenho uma jogada que parece natural, eu vou fazer. Muitas vezes eu já me toquei que eu demorei, sei lá, dez minutos para fazer um lance e era o primeiro lance que eu vi. Então, não adianta. Eu estava risado, eu brinco com meus alunos com isso. Porque, eu digo, eu faço o primeiro lance que eu vejo porque eu estudo mesmo. Quando você estuda bastante tempo, você tem uma ideia do que está acontecendo na partida. Pode estar errada, mas você tem uma ideia e luta com essa ideia e leva adiante. Por exemplo, com o tempo, eu fico muito com, quando perguntam sobre isso que você falou, porque eu digo, não. Por exemplo, quando você vai fazer um lance, um lance ruim, você vai fazer um lance ruim, se você pensa, vinte minutos ou um minuto. O problema não é o lance, o problema é você. É, é mais difícil mudar a gente. É, ou seja, eu fiz um lance errado. Eu tenho certeza que esse lance, se eu fizesse, se eu demorasse para jogar meia hora, eu ia fazer o mesmo lance. Aham, entendi. É, então, eu não posso culpar o lance que é ruim por mim, sou eu. Mas, então, assim, deixa eu só tentar resumir. Você está falando que o seu ponto forte, talvez, seja a sua intuição, que, assim, para você seria esse acumulado de todo conhecimento. Exatamente. O Anand dizia que a intuição é o primeiro lance que você vê. Eu acho que isso é a sumatória do conhecimento. Eu concordo totalmente com ele. Você estuda tanto que tem uma ideia do que está acontecendo. Tá, entendi. O seu esforço, é mais importante o esforço antes do tabuleiro, ou fora do tabuleiro. Sim, sim, sim. O conhecimento prévio, eu acho que é quase todo, no xadrez. Até porque você, na partida, não faz mágica. Você, na partida, vai por prática que você treinou antes da partida, não necessariamente como preparação para a partida, senão que você treinou ao longo da vida. Ah, interessante. Não, bacana. E você, mas o estilo, você falou que no começo era muito agressivo, aí virou mais posicional depois do mi-sistema. Você acha que você manteve isso pelos anos? Olha, eu sempre me considerei um jogador sólido. Eu me considerei um jogador sólido, muito sólido. Até conversar com o meu amigo, Alejandro Acosta, o mestre internacional da Colômbia. E ele me falou o contrário, que ele não achava que eu fosse sólido. Ele achava que eu era um jogador agressivo, só que não era louco. Como assim? Eu melhorava minhas peças e depois ataco. Aí eu voltei, eu fico pensando um pouco sobre isso e ele está certo. Na verdade, eu arrumo as peças e depois ataco. A maioria das partidas terminam assim. Mas a principal mudança para mim, no meu caso, eu acho que com o tempo eu perdi o medo de perder uma partida. Ah, interessante. Isso muda realmente o estilo, muda a ideia do xadrez. Eu já me vi em algumas posições que eu sei que o lance, no mínimo, é duvidoso. Mas você chega e diz, se perdeu uma partida, perdeu, não acontece nada, vamos para frente. E você faz, mesmo sabendo que o lance não é o melhor. Então agora você acha que você incorporou a psicologia no seu jogo, talvez? Na verdade, agora fortaleci muitas coisas na parada psicológica. Mas para mim, a psicologia é uma das coisas mais importantes do xadrez. Ah, interessante. E você, quando você prepara para uma partida, mesmo hoje em dia, você leva em conta, além da abertura, também alguns aspectos do estilo do adversário? Mas que abertura, eu tomo em consideração o estilo de jogo do meu adversário. Ou seja, a minha ideia no xadrez é... Ganhar. É, eu quero ganhar. Mas fazer a vida do teu adversário difícil, olha, não tem preço. É, sádico. É, imagina que você vai jogar com um jogador bem agressivo, aquele que gosta de lançar todas as peças, e você troca a dama na jogada 5 ou 6. E aí você gosta de ver a reação de tristeza do seu adversário. Ah, esse é um segredo. Não conta para ninguém. Uma coisa que é massa de frutos no xadrez é exatamente isso. Olha, você imagina... Imagina essa situação. Tem uma posição assim, onde você está fazendo tudo, tem um cavalo bom contra um bispo ruim, a estrutura de peão é muito fraca, e você consegue... E você olha e seu adversário está... Desanimado. Você vê que está sofrendo mesmo. Não tem preço. É, interessante. Ou seja, talvez se tivesse que jogar de máscara os próximos torneios depois da pandemia, você não vai gostar tanto. Não, 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 não tem comparação. Não tem comparação. É por isso que sabe que eu não gosto de jogar contra o computador. Ah, por causa da falta de emoção? Seria isso? Não tem emoção, não tem sentimento, não tem medo. Isso é parte do xadrez. Por exemplo, falando do medo, a parte psicológica, eu muitas vezes... Eu que conheço, eu jogo muitas partidas com medo. Mas a parte interessante para mim é que eu sei e com mais medo eu possa jogar uma partida, o instinto de conservação me mantém mais firme. Porque eu não quero perder a partida. Claro. Então, eu jogo bem melhor quando estou preocupado pela partida, por exemplo, porque quando eu jogo mais desplicente assim, sempre vai dar errado. Ah, tá. Interessante. De alguma maneira você tem que conseguir se motivar, senão vai dar... Claro. Não dá problema. Legal. Bom, é... É difícil perguntar, porque você, novinhos, já estudava um monte, mas você tem alguma coisa, você poderia dar uma dica para você, novinho, assim, que você acha que iria te ajudar? Quando você tinha, sei lá, seus 11 anos? Ah, sim, sim, sim. Bom, quando eu tinha 11 anos, não porque eu fazia as coisas certinhas, mas um pouco mais, com 15, 16 anos, eu me diria mesmo que eu voltasse a estudar muito xadrez. Ah, tá. Eu realmente parei, parei bastante de estudar, o ritmo esse de 11 horas, perdão, de 7 horas passou para praticamente 1, 2 horas por dia, e isso sim, jogava muito, mas eu parei de estudar, e realmente é uma coisa que eu tenho que reclamar. Entendi. Eu tenho certeza que se eu tivesse feito diferente, estaria em outro nível, em outro patamar. Ah. Agora foi algo errado que eu fiz, e bom, eu tentaria mudar. Ah, legal, legal. Bom, para acabar, eu sempre peço para o entrevistado perguntar do melhor lance já jogado na vida, a ideia é fazer um videozinho antes disso, para lançar no dianteiro da entrevista, então, qual foi o seu melhor lance por razões sentimentais, psicológicas, ou por qualidade do lance? Olha, primeiramente, eu dei risada porque a partida foi contra André Rodrigues, e eu sempre falo dessa partida, espero que o André não fique bravo. Não, foi um Dama E8, uma partida há muito tempo, 2004, no Memorial Franca, em Osasco, porque foi minha realização como enxergarista. Caramba. Ou seja, para mim, foi uma jogada de maturidade, porque eu estava com uma Dama atacando na área do Rei, uma Dama até em H5, eu jogo Dama E8, e Dama E8 é um complemento para capturar um peão em B5, forçar a estragar a estrutura de peão em ala do Rei, uma coisa absurda, isso é uma coisa que parece que não tem a ver uma coisa com outra, mas se vê a partida é o Centeno, e depois a Dama volta para a ala do Rei e conseguiu um ataque ganhador. Ah, interessante, então você gostou, você acha que você mais jovem talvez não tivesse achado? Bom, foi em 2004, não era também, então... mas a ideia da jogada para mim era algo que eu queria fazer, ou seja, você se propõe coisas na vida, por exemplo, uma vez eu sacrifiquei uma peça, eu lembro que eu sacrifiquei uma peça e meu sonho era poder fazer uma jogada de desenvolvimento depois de poder sacrificar uma peça, quando isso aconteceu eu me senti realizado, isso mesmo aconteceu nessa partida, era uma das coisas que eu tinha para fazer e pude tirar da minha lista de coisas para fazer na vida, legal, bacana, analisando essa partida no canal, muito obrigado pela entrevista, acho que você deu uma ideia bem diferente do que pelo menos para a maioria dos GMs brasileiros foi, acho que ajudou bastante a gente a entender como é que faz para tentar evoluir eu que agradeço eu que agradeço e realmente parabenizo você pelo esforço pelo convite também e a gente precisa de dar informação sobre o nosso esporte para que as pessoas possam entender então, muito obrigado muito obrigado por tudo e só mais uma coisa se você me permitiu opa, vai lá se a minha recomendação realmente para o mais importante eu acho deveria ser que os meninos mais jovens que querem progredir saibam que tem que estudar muito tem que se dedicar que nada é fácil mas que vale a pena vale muito a pena você precisa de tempo precisa de dedicação precisa de força mas você pode se chegar a ser um grande mestre pode chegar a um nível muito alto se você se esforça e você realmente quer lutar na vida por isso como falei eu fiquei eu vivi uma época de Cuba difícil onde passei fome mas a dedicação deu certo então o mais importante para mim é que eles possam entender isso não tenha medo e que lutem pelo sono ah bacana bom obrigado pelas palavras acho que você está ajudando muita gente com isso e a mensagem seria que talvez algum dia alguém possa jogar um dummy 8 também e achar que valeu a pena tudo isso valeu a pena muito obrigado mestre obrigado eu tchau 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 tchau